Música 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 Lê Hiraque, né? Há todos os presidentes do partido senador de Kairala Sanana Guzmão e a posto administrativo Haturu, município Paiinaru, Bahirah Laomine, kampanha para tidur senador de Kairala Sanana Guzmão. Música 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 Terceira-se na hora, durante o dia de semana, o dia de semana, deixou-se para o dia. social e economia, eu agora e tem que começar a colher a conta da economia mas ele começa a colher a conta da economia, quando ele acontece de repente a gente fala da água, da água, da água, da água, da água tiramos aquilo ali... a água, 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 a água agora tiramos a toda a coisa lá a ter uma casa O programa principal do Partido Certeanian é a Governação DIAG para a prestação de serviços para o povo e a prioridade para o desenvolvimento do capital humano promove a inclusão social Governação Local no poder local promove a participação comunidade e o processo de desenvolvimento local aborre a implementação Programa de Centralização Local no benefício do povo no justiça e no ensaato harmoniza no radia quadros legais do contexto no necessidade do país nian não nos assegura e marroto acesso à justiça no integridade Jimmy Fernandes de Vela Costa GMN